Saudações a todos, vamos ao sexto episódio da série contando a história das masmorras de Dragonflight. E se você está curtindo, apoia este projeto, então vamos à história. Vamos a um breve contexto da região onde se passa o conflito. A Chapada Onarana é uma zona de planícies verdejantes nas Ilhas do Dragão, habitada pela Revoada Verde e pelos centauros Maruki. A região recebeu o nome da águia deus selvagem Onara, que há muito tempo guiou os Maruki e os Tera para as Ilhas do Dragão. Os centauros inicialmente guerrearam com a Revoada Verde, mas depois de perceber que estavam empatados, as duas raças concordaram em compartilhar a região, com os dragões verdes habitando os bosques enquanto os centauros dominavam as planícies. No entanto, como os dragões deixaram as ilhas após a grande cisão, os centauros foram deixados para desenvolver a sua cultura isoladamente durante 10 mil anos. Os centauros são uma raça humanóide guerreira com a parte superior do corpo semelhante à humana e a parte inferior do corpo de cavalo. Existem duas civilizações distintas de centauros. O primeiro, Osmaruki, data-se antes da Guerra dos Antigos e governa a Chapada Onarana, onde adoram Onara e praticam a caça selvagem na região. Segundo, milênios depois, uma civilização centauro separada, mais cruel e primitiva, nasceu em Kalindor, a partir da união de Zaitar e Teradras. Esses centauros vagam pelas planícies de Kalindor Central e são inimigos mortais dos Taurins, que caçaram durante séculos até a chegada da Horda. Agora vamos à ofensiva. Depois que o clã Noquid capturou o antigo espírito da Águia, Onara, a guerra civil se espalhou pelas planícies como um incêndio. Para os outros clãs, Onara é a mais do que um mero espírito, ela é a deusa deles. Os primevistas invocam forças elementais e os necromantes comandam os espíritos do lendário centauro. Assolados por inimigos, os outros clãs Maruki se reúnem. O tirano Noquid, Balakar Khan, observa de longe, gritando ordens. As implacáveis ofensivas inimigas continuarão até que as suas forças se submetam. O céu escureceu para vocês. Indo para os chefes, Granite lança sua sombra pela Chapada Onarana, surgindo como um presságio da morte e da destruição. Com o avanço das batalhas entre os clãs centauros por toda a Chapada, ele sabe que é chegada a hora de destruir seus inimigos ancestrais de uma vez por todas. Ao chegar no campo de batalha, as balistas do clã Shikar estão em prontidão. Ventos violentos da tempestade devastam a Chapada. Os lança-tempestades de Balakar coaleceram a fúria da tormenta em um avatar da tempestade. A tormenta furiosa continua a coletar poder, não só para devastar o campo de batalha, mas as ilhas do dragão como um todo. Se não for contido, o caos primevista reinará na Chapada. Foi isso que fizeram com o nosso negado? O vento guia minhas flechas! Os necromantes Ukel estão ressuscitando os centauros lendários. Os espíritos da primeira matriarca, Tera, e do maior guerreiro dos centauros, Maruki, emergiram de seus túmulos. Quando sua fúria for aplacada, quem sabe eles possam, uma vez mais, descansar e encontrar a paz eterna. Meus cascos vão estilhaçar os seus crânios! Balakar Khan é o líder impiedoso do clã Noquid. Seus lança a tempestade e capturar o Nara, o espírito da Grande Águia, e ele quer tomar o poder da Mãe do Vento. O ódio une seu clã contra todos os forasteiros. À medida que a ofensiva implacável continua, alguém precisa enfrentar esse tirano. Uma raça selvagem forjados desde cedo para serem guerreiros habilidosos. Mas onde a força bruta há conflitos. Uma guerra gerada entre iguais pela sede de poder. A Chapada Onarana transpira a essência dos centauros, e esta ofensiva culmina em uma batalha épica. Mão Chorra, Batalha, e o Senhor, e os Momentos estão! A Pessada, ou seja, os patrimônios daiFigre, uma forma que Fazenda Total Breezeiro,